Olá, meus amigos do Nordeste, querido, estamos começando mais um Papo de Vugão, você aí do Ceará, Alagoas, Maranhão, Rio Grande do Norte, Paraíba, que estão assistindo aí a gente, e você de todo o Nordeste e de todo o Brasil que acompanha através do nosso canal e do YouTube, sejam muito bem-vindos aqui no Papo de Vugão, e hoje nós vamos receber aqui o nosso chefe Marcelo, tudo bom, meu querido? Tudo bom, meu amigo. Como é que estão as coisas? Estão bem, graças a Deus. Muito obrigado por mais uma vez vir aqui. Eu que agradeço demais, mais uma vez. Gente, Marcelo, ele é aqui do Rio Grande do Norte, ele faz aqueles serviços de chefe a domicílio, não é isso? É isso, personal chefe. Personal chefe, então muitos eventos aqui em Natal ele faz. E a gente, como a gente participou de um evento, eu comi esse prato que ele vai fazer, que eu quero já já que você fale. Gente, é muito gostoso, você pode servir ele tanto com uma entrada, como um prato principal também, e que fica realmente muito gostoso. Vamos lá, Marcelo, o que é que você vai preparar pra gente hoje? A gente vai preparar o rocambolo de carne de sol na nata, ele é muito fácil de fazer, é uma delícia, e a gente começa a fazer logo pela massa. Vamos começar pela massa, não é isso? Isso. Vamos lá. Gente, importante vocês deixarem já o forno pré-aquecido a 200, 220 graus mais ou menos, uns 15, 20 minutos antes, pra ele estar bem aquecido. E você querendo essa receita, abre a câmera do seu celular, tá vendo esse QR Code e você vai cair exatamente nessa receita que ele tá fazendo, tá? E é muito simples. Depois, ou então, corre lá no www.papodefugão.com.br ou se inscreva no nosso canal do YouTube, que aí toda vez que na terça, quarta-feira, a gente publica, você já vai ter a receita antes de começar o programa. E no blog do BG também você tem, tanto aqui da Paraíba quanto do Rio Grande do Norte. Aí você já colocou o que, Marcelo? Eu já coloquei abóbora, o ovo. Abóbora já cozida, não é isso? Já cozida. Tá. Muita água, pouca água pra cozinhar, só no vapor. Pode ser no vapor também. Pode ser no vapor, no micro-ondas. Isso. Pode dar certo também? Acho no micro-ondas também dá certo. Dá certo, né? Tá. E aqui a farinha de trigo. Gente, é muito fácil de fazer. Marcelo, conta aí pra gente. Vai fazendo e vai tocando aqui e conte um pouquinho da sua história. Faz muito tempo que você cozinha? Já faz. Rapaz, na verdade, eu tentei fugir, mas já desde oito anos que eu já apanhava pra cozinhar. É, né? Apanhava pra cozinhar porque não sabia ou porque a mãe dava uns... É que a minha mãe era quatro filhos, aí eu tinha que ajudar lá. Aí cada um, eu já tinha o dono, né? Que minha irmã não sabia cozinhar, eu ajudava em casa, na cozinha, quando eu era pequeno. E depois foi, eu comecei a cozinhar e comecei a cozinhar na casa do pessoal. E o pessoal foi, comecei a ajudar, eu fui, trabalhei no Banco Brasil de ASG, comecei a fazer comidas pros funcionários. Aí foi crescendo, aí de repente já vinha o prefeito, já vinha... Isso aonde? Acarim, que eu sou que é Acarim. Eita, Acarim é bom demais. Aí pronto, aí aconteceu isso, e depois eu vim pra cá, fiz o curso de gastronomia, e tô tocando aí, fazendo serviço de personal chefe, graças a Deus, tudo voltou, né? Depois da pandemia. Fez o curso de gastronomia aonde? No Senac, no Barreira Rocha. Muito bom pro sinal. É, é um dos melhores aqui de Natal. Graças a Deus, deixa eu ir na batalha. Olha aqui, a massa. Pronto, gente, tá aqui a massa. Bateu pra lá ficar bem uniforme, né? Isso, agora você dá a vasilha, a placa untada, gente. Não entende. Tchau. Tchau. Papo de fogão A dica rápida de hoje vai ser diretamente aqui de Fortaleza. Nós estamos aqui no Espaço Edil Costa, e o chefe Luiz de França vai preparar aqui pra gente um prato delicioso. Muito obrigado, meu querido, por ter vindo. Um prazer, Fernando. Tudo bem. Vamos lá, o que é que você vai fazer pra gente hoje? Bom, a gente vai fazer uma receitinha super rápida, que serve como uma entrada. Vamos fazer um espetinho de camarão, grelhado na manteiga com azeite. E pra finalizar, pra acompanhar, na verdade, a gente vai fazer um vinagrete bem diferente, que a gente vai misturar machixe, manga e mais alguns outros ingredientes. Vai ficar bem delicioso. Querendo essa receita, abre a câmera do seu celular, tá vendo aqui esse QR Code, bote no QR Code que vai cair exatamente na receita que a gente tá fazendo, tá? Aproveita, vai lá, gente. Vocês aí, Maranhão, Alagoas, Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, passa a seguir a gente aí. Vamos lá, comenta, curta, compartilhe, manda pros seus amigos que não conhecem o programa. E depois corre lá no canal da gente do YouTube, se inscreva no canal, clica no sininho, que aí toda vez que a gente postar, vocês recebem a receita. Vamos lá? Vamos lá, vamos começar. A frigideira é quente já, já tá bem aquecida. Sempre gosto, Fernando, de fazer um mix de azeite com manteiga. Lembrando o seguinte, gente, dá aquela limpadinha no camarão, certo? É importante vocês tirarem aquele cocôzinho que fica atrás. Agora a gente vai fazer a nossa vinagrete. A montagem, ela é bem aleatória, não tem muita ordem. A gente vai mais juntar todos os ingredientes que vão estar na descrição da receita, né? Começar aqui com pimentões. Aqui a gente vai entrar com a manga. Aqui nessa vinagrete a gente vai tentar trazer todos os sabores na sua boca. Então a gente vai trazer o adocicado, que é o do sou, que é o do açúcar, da fruta. Vamos trazer um pouquinho da picância do pimentão. Rapaz, esse polvo chique, esse polvo chique eu não sei não, viu? Vamos trazer aqui um pouquinho da picância do pimentão, mas super leve, tá? Um pouquinho de machixe, um pouquinho de cebola roxa, um pouquinho de açúcar. Esse aqui é o demerara. Coloca um pouco de vinagre. Vou colocar agora um pouquinho de shoyu de coco. Esse shoyu de coco, não sei se vocês conhecem, é da Del Coco. É bem interessante porque ele tem menos sódio, então ela é mais saudável. Agora um pouquinho de páprica. Essa páprica é doce, é a picante ou é a defumada? Defumada, mas pode ser picante e doce, é muito a gosto. A gente coloca um pouquinho de sal, um pouco de pimenta do reino. O sal nem sempre é pra salgar. Muitas vezes ele ajuda os outros ingredientes a aparecerem na receita. Como um bom cearense, a gente usa sempre um coentro pra finalizar. E aqui tá tudo pronto, a gente vai só montar. Luiz, vamos fazer o seguinte. Pra você montar aqui, eu vou dar uma geral aqui, vamos limpar aqui. Certo? Pra você poder montar, tá? Vamos liberar o espaço e a gente monta. Você vai montar em duas formas diferentes, né? A gente vai apresentar duas propostas. Você pode servir na taça, se você quiser uma coisa mais elegante. E uma coisa mais básica, mais do dia a dia, você pode montar num prato da sua preferência, tá? E agora essa outra proposta que eu falei pra vocês, num prato baixo. Vamos provar, né? Uma degustação agora. Aqui, gente, ó. Você faz assim, ó. Pega aqui o... O vinagrete. Coloca aqui, ó. Em cima do camarão. É só correr pro abraço. Saborosíssimo. E aí, aprovado, Fernando? Aprovadíssimo. Façam em casa. Tirem as fotos e mandem pra gente, tá? Tirem as fotos e mandem pra gente, tá? Estamos de volta com o Papo de Fogão. Hoje aqui com o chefe Marcelo, personal chefe, que tá preparando aqui pra gente um rocambole de jerimão com carne de sol, nata, todo incrementado, não é não? Isso, isso. Gente, isso aqui você serve de coringa. Se você quiser, você pode fazer ele frio, servir ele frio, não é isso? Isso, ele geralmente... Com uma entrada, né? Que você pode deixar em cima da mesa lá, friozinho e tal, beleza? Ou então você também serve também pra servir como um acompanhamento, né? Numa refeição. Isso com uma batata palhasinha, com arroz. Olha, né? É, tá ótimo. Vamos lá? Vamos. O que você vai fazer agora? Eu vou refogar agora a carne de sol, que já foi... Já tá desfiada, né? Certo. Você desfiou como essa carne de sol, cozinhou na panela de pressão. Eu coloquei na panela de pressão, 40 minutos e desfiei, né? Certo. Aí agora eu vou temperar, que é com a cebola roxa e a manteiga da terra, nosso azeite nordestino. É, vamos embora. Bom, ligar aqui a panela pra você. Vai que o filho é teu. Marcelo, as pessoas querendo entrar em contato com você, qual o telefone que ligam? 981-19-1285. Pronto. Vocês estão vendo aqui. O seu Instagram é qualquer, Marcelo? Chef Marcelo Araújo. Pronto. Tá aqui também, certo? Querendo essa receita, pega aí a câmera do seu celular, abre aqui e bota nesse QR Code que você vai cair exatamente na receita que ele tá fazendo. E ia estar trabalhando, né? Botou a carne de sol, né? É o nervosismo da televisão, né? Marcelo, o que mais você faz? O que mais sai nesses eventos que você faz? O que mais sai de prato, assim? Sai muito Capresa, que é meu carro-chefe, né? Acho que hoje meu Capresa, eu posso dizer que é um dos melhores Natal. Todo mundo que come, não é propaganda minha, não. É os meus clientes que dizem que o meu Capresa não tem igual. E assim, faço outras coisas. Entradinha, aquele cabelo, aquele camarão tailandês. Sempre tem uma entrada, algumas entradas boas. O brifo olhado com nuto de castanha. Gente, esse brifo olhado dele é fantástico. Essas entradas fazem o diferencial. É as que saem, mas aí também eu faço os pratos, né? Filé. E Marcelo, como é que você foi parar aqui em Natal? Como é que você veio parar aqui em Natal? Você já chegou já cozinhando, trabalhando? Já, eu já fazia alguns bufês no interior, assim, pra prefeitura. O prefeito lá, eu achava muito do meu serviço. E a esposa dele descobriu o meu dom, dizia que eu tinha um dom, tem que fazer um curso. E ela conseguiu o curso, eu vim pra Natal, fiz o curso. E comecei a trabalhar. No começo, a mão de obra aqui, muito barata. Mas aí depois eu fui, o boca a boca, como se fala, foi me indicando. Ah, eu quero você pra fazer um jantar. E fui crescendo, graças a Deus. Hoje eu tenho uma boa parte de Natal que eu faço meus eventos. Geralmente é eventos pequenos pra 20 pessoas, mas essa semana mesmo eu fiz um pra 100, 100 pessoas. E de vez por outra eu faço pra 100 pessoas. Mas assim, geralmente o meu público é pra 20 pessoas, 15 pessoas. Aquela reuniãozinha pequena, mais de conversar e tomar um bom vinho. Falar em bom vinho, na hora que a gente for lá tirar a massa do forno, né? Que a massa tá lá no forno. Na hora que a gente for tirar a massa, vamos pegar aquele vinho que você trouxe, né? Pra gente dar uma bicada, né? A gente, quem me indicou esse vinho foi um grande amigo seu, o Eric da Interjato. Ixi, gente boa demais, adoro o Eric. Grande amigo, grande amigo. Ele foi quem me ajudou, que eu disse, rapaz, me ajuda aí a fazer um prato. Aí eu disse que era com você. Meu amigo mandou um abraço pra ele e disse que indicou esse vinho italiano. Eric, eu vou já fazer um convite pra você, viu? A gente vai vir aqui, você vai vir aqui no programa que a gente vai conversar sobre tecnologia. Eric é uma das pessoas que eu conheço, que mais entende dessa área tecnológica aí. Ele, a gente conhece muito e a gente muito boa. Aqui já foi. Já coloca, já coloca a carne de sol. Agora eu vejo a carne de sol. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto